E a gente vai agora mudar de assunto, que a gente vai falar sobre os serviços que são voltados para as pessoas em situação de rua, né, aqui na capital. Durante essa pandemia, a situação financeira de muita gente piorou bastante, então, o número, né, de moradores de rua também deve ter aumentado. Então, desde o ano passado, aumentou também a quantidade de pessoas que passaram a utilizar o restaurante popular. Em fevereiro, por exemplo, foram servidas aí mais de 700 refeições a mais do que no mesmo período do ano passado. E houve serviços onde a demanda também diminuiu. Então, a gente vai saber dos detalhes agora com a nossa repórter Gorete Santos. Coloca na tela, Gorete. Oi, Gorete, bom dia para você. Passa essas informações, né, sobre esse serviço que é tão essencial para pessoas em situação de vulnerabilidade que vivem nas ruas de Teresina. Bom dia para você. Bom dia, Neera, você e a todos. Olha, uma das mudanças é a unificação desses serviços em um espaço. Antes, a gente tinha ali perto da Praça do Fripisa, né, atendimento no Centro Pop, as pessoas em situação de rua e mais ao Norte, Centro-Norte, a Casa do Caminho. Agora funciona tudo em um mesmo espaço aqui perto, perdão, do Ginásio Verdão. A gente traz para você agora alguns desses atendimentos. Você falava aí dessa mudança e a gente tem também uma flexibilização muito grande, porque essas pessoas estão sempre em trânsito, digamos assim. E esse atendimento, ele é muito volante. A gente tem um comparativo dos dois primeiros meses dos últimos três anos. Em 2020, foram atendidos pelo Centro, em janeiro 136 pessoas, em fevereiro 97. No ano passado, 112 em janeiro, 178 em fevereiro. E este ano, foram mais de 100 até o momento, 73 em janeiro, 33 no segundo mês. Abordados nas ruas, porque a gente tem também uma busca ativa, né, em 2020, a gente tem os dados de janeiro. 2020, 70. 2021, 44. Em 2022, 32 pessoas. No restaurante popular, foram atendidas até o momento, e aí inclui não só pessoas em situação de rua, né, mas todo mundo em 2020. Em janeiro, 1.391. Em fevereiro, 998 pessoas. 2021, mais de 1.200 pessoas somando os dois meses. E em 2022, 958 em janeiro e 854 agora em fevereiro. A gente continua falando sobre esse assunto com o secretário Alain Cavalcante, da SENCASP, a Secretaria de Assistência Social, Políticas Integradas aqui da Prefeitura de Teresina. Trazendo para a gente as informações sobre que tipo de serviços hoje são oferecidos a essas pessoas. A gente pode falar também de como se dá esse acesso. Bom dia. Bom dia, Gorete. Bom dia, Neyara. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom, aqui a gente pode estar observando o sentimento do nosso prefeito com relação à questão do social, especialmente a pessoa em situação de rua. Nós estamos aqui no centro de valorização, a pessoa em situação de rua, onde nós ofertamos aqui dois serviços, que é o Centro Pop e a Casa do Caminho. As pessoas que antes, no passado, conheciam o Centro Pop e a Casa do Caminho podem vir aqui e poder fazer as comparações com relação ao espaço, com relação ao atendimento. Estamos aqui no espaço moderno, novo. Inauguramos o Gorete, esse espaço, ainda no ano passado, no aniversário da cidade, onde o prefeito teve o prazer e a oportunidade de entregar esse espaço para esse público de vulnerabilidade, que é o público que mora nas ruas. Quem necessita? Só vi até aqui, é uma demanda espontânea? É demanda espontânea. Além da demanda espontânea, também nós temos os APS, que são os agentes de proteção social, que estão aí espalhados pela cidade, fazendo essa busca ativa, como você bem frisou. Esse serviço, que é o Serviço Especializado em Abordagem Social, estava parado na parte da noite. O prefeito determinou que esse serviço retornasse. Nós, inclusive, assim que assumimos a gestão, retornamos esse serviço, também na parte da noite. Então, além dessa demanda espontânea, tem também esse serviço especializado em abordagem social, que são os agentes de proteção, abordando as pessoas em situação de vulnerabilidade na rua. Secretário, normalmente as pessoas que estão na rua, muitas vezes nem sequer um documento elas têm, né? A alimentação é o básico, documentação, muitas vezes algum problema de saúde. Elas encontram esse tipo de serviço aqui dentro, tem acesso a tudo isso através da rede? O Centro POP, que é um atendimento, é uma unidade da Sencaça, que atende especificamente essa população em vulnerabilidade. Temos aqui os técnicos de referência, que fazem esse atendimento, que fazem esse encaminhamento a toda essa população. Ou que precisa de um card único, ou que precisa de um encaminhamento para alguma unidade para pegar um documento. Então, todo e qualquer tipo de atendimento, para esse público, o caminho é passar pelo Centro POP, para ter os devidos encaminhamentos através do Centro POP. A Casa do Caminho, inclusive, faz esse acolhimento até com dormido, né? Eu queria agradecer, então, o secretário Elan Cavalcante, o secretário da Sencaça, trazendo essas informações. Só complementando, viu, Neyara, a gente conversava aqui antes, há muita gente também de fora de Teresina, de outros estados, que acabam em situação de rua aqui na cidade, são acolhidos. A Casa do Caminho oferece, inclusive, dormitório, né? Passagem para essas pessoas por um período de três meses. Enquanto isso, vai se tentando encontrar as famílias, manter esse contato para reafirmar esses laços. Neyara. Ok, então. Muito obrigada, viu, Goreste. Obrigada aí pelas informações. Bom trabalho. Bom trabalho. Bom trabalho.